Aventura Noturna Com o modo catarinha A pena vai começar Aventura, aventura maneira Aventura noturna Ela é o que? Bandida louca Chapa quente Apresentando as melhores baladas Em Copacabana, Vitória BH, São Paulo, Baixada E São Vicente Ela favora na Baixada Santista De vestido da Edrash Sandália da Morena Rosa Botando o que? Roupa da amiga na pista Ela é boa na moto Ela é boa na cama É, o lancinho já era Não se apegue nem diga que a ama Porque ela gruda umas motos Ela pega uns carros Ela faz o seu corre Ela é inteligente Ela é chapa quente Ela estoura uns cofres O que que o homem procura? É uma mina segura Sente a intensa Na contramão De fuga da viatura O que que o homem procura? É uma mina segura Sente a intensa Na contramão De fuga da viatura Caralho! Alô mulher Olha Não durma Aventura noturna Essa é pra todas as minas bandidas Porque o homem procura A Mina Gila